Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Júnior e tenho 18 anos e está começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje está o Cedabum Volumão, porque já tem um vídeo aqui no canal sobre Cedabum definição e eu já tinha gravado esse vídeo, só que finalizei o meu cabelo e olha como o meu cabelo ficou aqui, ó. Mano, eu sempre finalizei o cabelo com o cabelo úmido para seco, eu finalizei o cabelo com o cabelo muito molhado. Esse creme aqui me surpreendeu com a definição que ele deu no meu cabelo, sendo que ele é um creme de volume. E tipo assim, mano, eu vou deixar até um print aqui para vocês verem, que já tem um vídeo gravado aqui no canal e o resultado de lá ficou muito bom, só que eu finalizei com o cabelo um pouco seco. Então, ele com o cabelo bem molhado ficou muito bom. Lembrando que meu cabelo é 4A, 4B, o que predomina no meu cabelo é 4B e, mano, vou finalizar o cabelo com vocês aqui para vocês verem o quão espetacular esse creme é, cara. Fiquei de cara, vale muito a pena, falando assim já de geral, porque eu já usei ele, então estou falando já de cara que vale muito a pena, valeu muito a pena. Chega de enrolação e vamos para a finalização. Eu sempre separava o cabelo em várias partes, eu não estou fazendo assim mais, eu estou vindo aqui agora, ó. Deixo essa parte aqui para trás e prendo isso aqui. Ó, prendo essa parte aqui do cabelo, igual um chifre de unicórnio de cabelo crespo. E aqui eu estou finalizando o cabelo assim. Prendo essa parte e eu finalizo. Aí eu finalizo aqui a parte de trás e depois eu vou vindo finalizando o cabelo pela lateral. Vocês não podem estar entendendo, mas vocês vão ver, vocês vão conseguir entender. Eu não vou ficar mostrando tudo aqui, vou acelerar essa parte agora do vídeo, porque eu vou ligar o ventilador que está um calor infernal aqui. E eu vou finalizar o cabelo para vocês verem como eu estou fazendo. E como eu sempre faço, quando estiver aqui na parte da frente, eu venho, quando estiver acabando tudo, eu venho e finalizo e vou conversando com vocês, tá bom? Para vocês verem e eu falar um pouco com vocês sobre o creme. E é isso, cheio de enrolação e fiquem aí com o vídeo acelerado agora. E é isso, cheio de enrolação e fiquem aí com o vídeo acelerado. E é isso, cheio de enrolação. E é isso, cheio de enrolação. E é isso, cheio de enrolação. Olha, já finalizei a parte quase toda do cabelo. Eu sei que está branco aqui, mas cara, eu não fico com falsa caspa. E mano, eu passo bastante água, deixo ele bem molhado. E se ficar com excesso demais, é só você vir enquanto, ó, e tirar o excesso do branco. E vou fazer aqui, ó, como eu estou falando para vocês, ó, eu estou olhando para cá porque tem um espelho na minha frente. Você vai tirar o excesso, ó, eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, com o dedo e separo uma mecha assim na metade do cabelo. Antes, nos vídeos anteriores aí que vocês podem ver, eu finalizava o cabelo de trás para frente, mas quando chegava aqui na frente ficava muito difícil para eu finalizar. Eu achei, assim, bem mais fácil de conseguir finalizar sem ficar me atrapalhando. Agora eu venho, ó, puxa a mecha, venho para o rifador e, mano, muita água agora no cabelo. É muita água ali mesmo, ó, principalmente nas pontas. Ó, molho bastante a mecha do cabelo e venho enluvando a água no cabelo todo. Ó, enluvo, enluvo, enluvo bastante até eu ver que pegou em todo o cabelo. Enluvei, venho com o pente só aqui na ponta. Como eu desembaracei no banho, então estou embaraçado para isso. E agora é o fácil, venho com o creme, ó, você bota a quantidade que você quiser, eu boto essa quantidade aqui, ó, espalho na mão e vou no cabelo, enluvando o cabelo, ó. Enluvei o cabelo. Depois de enluvar, venho com o pente e pentei a mecha do cabelo normal. Depois, eu já venho fitando o cabelo, ó. Ó. E eu vou fazendo aqui, ó, a fitagem. Para quem não sabe o que é fitagem, é uma técnica que a gente usa para finalizar o cabelo, separar o cabelo em fitas, para ele poder formar os cachos. Você vem com o dedo assim, você pode, se o seu cabelo formar, você vem com a mão. Então, eu faço com esses três dedos e vou assim, ó, no cabelo, ó, enfio o dedo e puxo. É simplesmente isso. Ó. E eu vou fitando, principalmente aqui na frente do cabelo. Como vocês sabem, a parte da frente do meu cabelo tem muita dificuldade para formar cachos. E, ó, fito bastante, bastante, bastante. Mas, deixa eu olhar aqui, ó, essa parte aqui vai com pouco creme. E, mano, eu vou passar, se eu vou gravar vídeo aqui em casa no final de semana, aonde que eu vejo que tá com pouco creme, eu molho. Molho. E venho aqui, boto mais creme na mão, espada. Não, amor, não precisa não. Obrigada. E fito. Ó. Eu vou fazendo isso com o cabelo, até eu ver que tá bom. Fito bastante, bastante. É difícil de você. É difícil de você. É difícil de você. E o que eu sempre faço depois que eu acabo de fazer a fitagem, é fazer isso aqui, ó. Eu já o cabelo pra um lado e pro outro, pra ele poder se separar. Tá vendo? Pra ele separar mais ainda os fios. E, cara, vocês podem ver que meu cabelo tá com muita definição já, ó. Já tá com muita definição. E, mano, esse jeito... Ai, deu câncer. O jeito que eu achei com o cabelo molhado, é, mano, foi mil vezes melhor. Primeiro que economizou produto e, segundo, deu muito mais certo. E, cara, não vai ficar com falsa caspa. Eu sei que pode ter gente falando, ah, muito creme, realmente é muito creme. Muito creme, sim, aspo, porque o que deixa esse aspecto branco é a... É a água. Então, tipo, é muito creme. Ao ver, sim, porque fica branco. Mas não é tanto creme que eu uso pra finalizar. Eu quero fazer uma finalização que vai usar muito creme. Vocês vão ficar espantados, mano. E vou terminar agora de finalizar o cabelo todo. E... Fique acompanhando aí eu finalizando o resto do cabelo. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 joga nesse creme porque isso aqui ó é a perfeição de deus na minha vida que eu vou comprar um quilo e mano gostei demais 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 é fala aqui eu não sei se eu falei antes mas fala aqui ó 72 horas perfumada e mano chega a ser nojento nojento sem aspas porque mano seu o cabelo tá aqui eu faço isso eu sinto o cheiro do creme entendeu então você gostei muito e é a terceira vez que eu usei não vai dar pra vocês verem porque eu também tenho a câmera topíssima mas quer ver não vai dar pra vocês ó se vocês forem vai mano eu acho que dá pra vocês verem ele tá aqui ó eu já usei quatro três vezes e ele tá aqui na metade ainda então tipo mano a iluminação ficou boa né então tipo ficou muito bom entendeu é é muito bom esse pequenininho eu tô comprando assim agora pra eu poder testar e ver se se dá no meu cabelo testei de forma diferente esse creme foi o primeiro creme tipo assim que eu testei antes de fazer um vídeo que eu já sabia o resultado dele então eu trouxe com prioridade pra falar assim de primeira mão cara que pode comprar sem medo que meu cabelo é crespo 4a 4b só que o predomínio no meu cabelo é 4b a parte 4a é mais a parte de trás então compra sem medo porque vale muito muito a pena e esse foi o vídeo para o seu estado curto comenta se inscreve aqui no canal me siga nas redes sociais não está aparecendo aí agora e até os próximos vídeos e fui